Isaías, capítulo 37 Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Versículo 16 Afligido pela ameaça inimiga, Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Em profunda angústia, o rei de Judá confiou no cumprimento da promessa divina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 Com o sacrifício do Cordeiro de Deus e rasgado o véu do santuário de alto abaixo, Mateus, capítulo 27, versículo 51, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, 1 João, capítulo 2, versículo 1, e acesso, por meio dele, ao santuário celestial. Como Ezequias, temos acesso ao santuário e podemos confiar na mesma promessa. Quando o inimigo de Deus lançar em nossa face suas cartas de ameaça e acusação, lembremos das palavras de Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6 Não podemos estimar os resultados da oração secreta e fervorosa. Deus anseia por ouvir as preces de corações quebrantados e nenhuma dor é rejeitada, nenhuma lágrima é perdida, nenhuma expressão de gratidão deixa de ter seu registro no memorial do céu. Ezequias buscou em primeiro lugar a ajuda do alto e depois reconheceu em Isaías um homem de oração. Em sua angústia final, Jesus também se dirigiu ao seu lugar de oração e pediu a três de seus discípulos que intercedessem naquele momento, deixando-nos exemplo. Nossos sofrimentos e aflições não devem ser compartilhados com ninguém sem que antes tenhamos entregue todos eles em oração a Deus. Só então podemos, com discernimento do Espírito, pedir a ajuda daqueles os quais reconhecemos como homens e mulheres de oração. Infelizmente, a experiência de Jesus com os três discípulos sonolentos não foi tão positiva quanto a de Ezequias com o profeta que o confortou. Mas ainda que aqueles nos quais mais confiamos nos decepcionem, Deus envia o seu anjo para nos confortar. Lucas, capítulo 22, versículo 43 Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Satanás e seus agentes enviam para afrontar o Deus vivo. Ouve, Pai, as orações dos Teus filhinhos que estão sendo perseguidos e afligidos por amor do Teu nome. A nossa natureza carnal nos assedia dia após dia. Na luta contra o Eu, fortalece os nossos joelhos, Senhor, os nossos joelhos vacilantes e livra-nos do mal. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos do inimigo das almas para que todos saibam que só Tu és o Senhor. Não é tempo, amados, de rasgar as nossas vestes, mas o nosso coração e nos convertermos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel, capítulo 2, versículo 13 Faz e pôs tuas orações pelos que ainda subsistem. Perseveremos em oração e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18 Não temas por causa das palavras dos que não temem ao Senhor, mas apegue-se à palavra de Deus, certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 12 Creia que o Senhor fará com que os inimigos voltem pelo mesmo caminho por onde vieram, e que dentro em breve Ele virá para realizar a sua justiça. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Até lá, que mesmo cercados por lábios maldosos, façamos como Davi. Eu, porém, oro. Salmo 109, versículo 4 Vigiemos e oremos Um feliz sábado, homens e mulheres de oração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Oração.